ABC Clube do Povo Eu me orgulho em ser da terra fortifluar Quando vou para o gramado, ver o ABC jogar ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortifluar Quando vou para o gramado, ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com praxe, com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortifluar Quando vou para o gramado, ver o ABC jogar ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortifluar Quando vou para o gramado, ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com praxe, com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido A turma joga com praxe, com raça pra lá Dios, da terra fortifluar E graça, com raça pra lá A turma joga com praxe, com raça pra lá E graça, com raça pra lá O amor que eu quero